Olá gente, bom dia! Estamos aqui para apresentar para vocês a melhor banda que já foi criada nesse festival, hein? 11º Festival Internacional de Folclore. Com vocês, o grupo, a banda Diversidade da América, criada especialmente nesse festival, com a coordenação do Morais do Acordeal do Rio de Janeiro e Banda Fera Show. Nós tivemos a participação especial do Equador. Palmas para eles, gente, vocês vão ver agora a banda Diversidade da América. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto